Uma família pede ajuda para recuperar o que foi destruído pelo fogo. Em fevereiro, nós mostramos aqui no SBT Rio Grande de Manhã, o incêndio que destruiu a casa onde moravam pai, mãe e dois filhos. Daniela, você foi até lá e qual é a situação que você encontrou? Olha, Ediane, a história dessa família é muito triste, viu? Porque eles acabaram perdendo toda a casa, todos os bens nesse incêndio e agora estão vivendo de favor na casa de familiares. Acompanhe a reportagem. É nesta casa simples que a família conseguiu abrigo desde o incêndio. Aqui moram a mãe e duas irmãs de Moisés. O espaço ficou apertado com a chegada do casal e dos dois filhos. A casa, como a gente pode ver, é pequena. Tem essa sala, a cozinha aqui atrás, um banheiro e mais esse quartinho. Eles estão vivendo em sete pessoas aqui. E a hora mais complicada é a de dormir, porque só tem uma cama de casal e esses dois colchões de solteiro. De noite a gente está dormindo ali na cama com os guris. Aqui dorme a minha sogra e as duas guris, que são a irmã do meu marido. Daí de noite a gente tem feito assim, porque fica meio apertado, porque a casa não é da gente. A casa da família, que fica na Vila Sefer 2, pegou fogo no dia 17 de fevereiro. O incêndio começou depois que o filho do casal de 4 anos brincava com o isqueiro no quarto. Um vizinho gravou o momento em que as chamas destruíam tudo. Móveis, roupas, documentos e também a estrutura da residência. As paredes que restaram estão condenadas e é preciso demolir o que sobrou e reconstruir a casa inteira. A gente deita a cabeça no travesseiro, assim, e fica pensando, um dia a gente ia, agora a gente está passando por isso aí, né. Mas, graças a Deus, a vida deles estão aí, né, da gente. A gente, vamos à luta de novo, né. Desde o acidente, os amigos e vizinhos têm ajudado com doações de roupas e alimentos. O problema é que, mesmo assim, a renda da família de apenas um salário mínimo não é suficiente para comprar os materiais de construção. O casal pede ajuda para limpar o terreno e poder erguer a casa novamente. Tenho minha casa de volta, Deus o livre. Eu gostaria de pedir, assim, que eles olhassem a nossa situação, né, e vissem o momento difícil que a gente está passando, né. Teve pessoas que tentaram levar dinheiro para nós, né, para nos dar dinheiro, para a gente pegar, comprar alguma coisa, nós não aceitamos para não acharem que a gente estava se provalecendo de situação, entendeu. Aí nós falamos, não, se vocês quiserem doar algum material, alguma coisa para nós, vocês podem doar, entendeu. Agora dinheiro a gente não quer, né. Quem puder, então, doar os materiais de construção que eles estão precisando, é só entrar em contato pelo telefone 8544 7640. Continua.